Um jovem muito pobre trabalhava como vendedor porta a porta para pagar a sua faculdade de medicina. Um dia ele estava com muita fome e sem dinheiro para comprar comida. Decidiu então que pediria algo para comer na próxima porta que encontrasse. Quando bateu, quem abriu foi uma jovem mulher e ele, com vergonha, pediu somente algo para beber. A moça foi até a cozinha e voltou com um enorme copo de leite. O rapaz bebeu tudo e perguntou, Quanto te devo, moça? Nada, foi a resposta dela. Ser uma pessoa gentil não custa nada. O homem agradeceu com o coração cheio de gratidão e foi embora. Anos depois, a mulher ficou doente gravemente e foi para o hospital. O homem, que já era um médico formado, quando a viu, ficou chocado. Reconheceu na hora a jovem que o tinha tratado com tanta gentileza. Ele não disse nada e fez de tudo para que a cirurgia tivesse todo o sucesso possível. Depois de algumas semanas, a mulher, que já estava curada, recebeu a conta para pagar a operação. Abriu o envelope e, com a surpresa, viu um bilhete onde estava escrito. A conta já foi paga anos atrás, com um copo de leite. Não tenha medo de ser gentil com as outras pessoas. O bem que você faz hoje, vai voltar quando menos você esperar amanhã.